Música Mãe, 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 é... O que foi, filhinho lindo da mamãe? Eu posso ir brincar com a questão da Dona Maria? Tem uma floresta tão linda, mãe, cheia de monstros. E eu quero imitar um caçador de verdade. Floresta? Monstro? Claro, meu filhinho lindo. Toma aqui um dinheirinho pra você comprar chiclete. Mãe de brincadeirinha, bom, ninguém sei minha água pra comprar chiclete, chiclete, chiclete. O que foi da Dona Maria? Tá todo capinado. Não vi nada lá, eu só vi um gatão lá. Fogo, cheio, água lá parada. Água parada? É, água parada, porque água não anda. Ah, então eu vou voando pra lá. Ah, eu vou voando pra lá, mas você também, quem é você? Ora, eu sou o Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue. Ah, mosquito da dengue, aquele mosquito perigoso. É, da dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela. Epa! Então tudo pode ficar solto, eu vou te prender agora. Ah, 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 vem cá essa música do Malvá, isso eu quero ver. Vem cá! Eu sou a música do Malvá. Pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. O que você está achando da peça? Bem ao nível deles, bem assim, eles estão interagindo porque dá linguagem bem. Muito boa, muito boa. Muito, bem elaborada, entendeu? Nós podemos ver ali que gosta de tanta explicação e com isso que nós, com certeza, vão aderir a essa campanha que é muito química, justamente para nós. Tá ruim? O que é que tá ruim na peça? Não, não tá ruim, tá legal. Excelente, valorado. Tá muito legal. Pode criticar também que a gente quer melhorar. Sem crítica a gente não melhora. Não, tá muito legal. Bem adequado ao nível. Nada, tá interessantíssimo, superando as expectativas. Que bom, obrigada. Obrigada, por favor. Amém.